O Calvói vai te pegar 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 Vou te levar no meu rosto Vamos curtir a natureza Vamos andar a cavalo Na tabela do meu repreço Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar O jeito que o Calvói faz O Calvói vai te pegar 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 Você fica com esse cara Com o cabelo arrepiado Com a coleca de fora E o corpo tatuado Ele passa o dia Eu alisando o seu carrão Mas na hora que ele te deixaram Mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? O Calvói vai te pegar 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 Tira a mão no bolso Levanta e bate para o banheiro O Calvói vai te pegar O Calvói vai te pegar Vamos curtir a natureza O Calvói vai te pegar Vamos solar a cavalo Tá pra teu lado na petreça Quando a noite chegar Você vai curtir demais Porque eu vou te mostrar Do jeito que o cowboy faz O cowboy vai te pegar 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 Você fica com esse cara Com o cabelo arrepiado Com a cueca de fora E com o tatuado Ele passou de um ver O alisão do seu cabrão Mas na hora ele te mexer Não, mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? O cowboy vai te pegar 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 É que o cowboy Vai te pegar Você fica com esse cara Com o cabelo arrepiado Com a cueca de fora E o corpo tatuado Eu passo o dia inteiro Eu passo o dia inteiro Alisando o seu cabrão Mas na hora ele te deixar Não, mas isso tudo vai mudar Sabe por quê? Porque Como é que é? O cowboy vai te pegar É que o cowboy Vai te pegar E o cowboy tá pegando Pegando, pegando, pegando Pelo Brasil, lá fora Ô, prefeito Ô, prefeito O cowboy tá pegando firme, né? Chegou, bonita Olha pra você ver Prefeito, maravilha Parabéns, hein? O cowboy pegando Com esse frio Vamos misturar agora? Hoje pode misturar tudo, ó Cerveja, cachaça, uísque Vinho, vodka Tudo, tudo, mistura Tudo com o rio Negres ou animões Deixa a paixão Tomar conta, galera Misturei cerveja Com saudade Sabe o que é que deu O meu paixão Muita paixão O meu amor foi pó Tá difícil esquecer Arrasou meu coração Pra curar a solidão Então resolvi beber Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu O meu paixão O meu paixão O meu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu O meu paixão O meu paixão Muita paixão Muita paixão O amor foi pó O meu paixão Quando termina Não é fácil Encarar É uma barra de judia Pra curar minha agonia Eu sou de mim Misturei cerveja com saudade Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu O meu paixão O meu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu O meu paixão O meu paixão Muita paixão O amor mal resolvido É doença que não sai Tô ficando quase louco Pra curar o meu supor Resolvi encher a cara Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão Deu paixão Deu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão Deu paixão Mãe pra paixão Agora quero ouvir vocês O que é de energia que tiver Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão Deu paixão Misturei cerveja com saudade Sabe o que é que deu? Deu paixão Deu paixão Muita 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 paixão